A gente filmou o preá, galera. Filmamos o preá, galera. Entrou aí, ó. Entrou aí na moita. Fala, meus amigos. Galera, as baterias da minha câmera chegou. Tá aí, ó. Essa câmera é uma... É a que eu faço a filmagem a longa distância. É uma P600. Uma Nikon Super Zoom. Muito boa. Mas muito boa mesmo, galera. Então, as baterias chegou. Carreguei ontem, assim que chegou. Comprei na AliExpress. Por conta que... Aqui no Brasil, galera, é muito cara a bateria de uma câmera dessa. Só pra você ter uma ideia. Na loja aqui no Brasil, R$80 uma bateria. Eu cumpri as três por R$84 e um frete de R$14 na AliExpress. Esse aqui no preço de R$1, eu cumpri R$3. Paguei R$14 de frente. A porteira. Você que é aqui do... Pera pra esse lado aqui pra ficar mais claro. Você que é aqui do nosso Nordeste. É isso. A porteira. A porteirinha aí de pau, de madeira. Agora eu vou passar o carro pro outro lado. Chegamos, galera. Vou já começar a usar a câmera aqui. Ó. As campinas já estão ali na festa. Galera, eu tô me organizando pra... Tô escutando, galera. As campinas ali. Olha, galera. Tem um pouco de água aí. Secando. Quando essa água secar aqui, galera, eles vão lá pra... O barreiro. Ou vão lá pra barragem. Ó, tem uns campinas aqui. Ó. Ah, estão lá, galera. Estão comendo ali. Vamos lá ver se a gente vê. Algum filhotão. Eu tava com saudade, viu, galera, dessas filmagens. Eu tava com saudade. Eu tava com saudade. Olha. Eita. O casal ali voou. Tava comendo. Comendo. Velamos com outro casal. Rolinha. Mas eu quero ver. Peguei um. Olha. Olha lá. Eita. Rebanho grande agora. Voou. Tá lá. Tá lá, galera. Vamos buscar aquele. Vamos buscar aquele. Vamos buscar. Saiu, meus amigos. Saiu não, saiu não, saiu não. Olha, galera. Vocês estão vendo a distância, viu? Se não for com uma câmera dessa, galera, o cara não faz filmagem, não. Pegou outro. Ó. Passou outro por cima. Passou outro por cima. Tá vendo lá, rapaziada? É, meus amigos. Não é brincadeira não, viu? Coisa linda, viu, gente? Tem um campinho aqui em cima de mim, meus amigos. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Sintonia aí da casaca de couro, gente. Não limpou, galera, a câmera. Campinho ali. Galera, macho tem campinho. Agora tudo voando, meus amigos. Vocês lembram, meus amigos, que essa tinha sido tudo derrubada aqui. Você vê ali, ó. Um tronco ali, ó. Aí você vê que nasceu outra próxima. Essas algarobas, galera, gente, são árvores resistentes. Elas brotam rápido. Por isso que existe esse processo de... De cortar, de podar. Tá muito... Tem muita algaroba, gente, aqui. Aquele tá longe, gente. Aquele tá longe. Se eu conseguir filmar aquele... Já tô pegando a cabecinha dele. Já tô pegando ele. Olha aí, gente. Coisa linda. Tão vendo aí? Se não for a máquina, ninguém faz essa imagem, não. Olha a mastinha no chão, meus amigos. Galera, olha aquele filhote ali. Se eu conseguir pegar aquele filhote ali, galera, eu ganhei o dia. Saiu. Fui pra lá, pra perto. Se eu conseguir pegar aquele... Olha lá. Eles voam, galera. São muito rápido quando a câmera limpa. Lá do outro lado. Tá vendo? A câmera limpa eles... Então, vocês estão ouvindo esse Campinas, né? Chamando. É pra todo lado, gente. Campinas. Chamando aqui. É brincadeira não o negócio, viu? A gente tem três voando. Meu amigo. Tem um chamando aqui no Algaroba. Uma casaca de couro. Eita. Olha. O caceta ali tá grande. Onde tem ali, ó. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Se eu conseguir pegar aquilo ali. Olha aquilo ali, gente. Olha lá. Coisa linda. Olha, gente. Peguei uma posição melhor. Estão vendo aí? Gente, esse deixou eu chegar pra perto, viu? Eu tô muito perto desse Campinas aqui. Olha o estilo dessa ave. Aqui tá muito bonito, viu? Mas eu tô com medo de cobra. Galera, mas... Eu tô surpreendido. Porque o que tem de Campinas aqui não é brincadeira, viu? E a... E a... Aqui, ó. Essas urtigas aí. Só vareda de preá embaixo. E Campinas, meus amigos. Não é... Tem, viu? Graças a Deus, cara. A mata se recuperou. Ó. Passei pelos Campinas ali e não via. Ó. Passei por debaixo dela. O marrom. Passei por debaixo dela. Dois, marrom. Tá vendo? E o outro. Ó o outro. Passei por debaixo. Passei por ali, ó. Ó por onde eu passei. Por aí, ó. E não veio o safado. Tá lá os dois próximos, ó. E bateu no ordem, tá vendo? Marrom. Olha. Chegou o casal vermelho. É. Ó, galera, um preá. Galera do céu. Um preá. Galera do céu, um preá. Correu. Entrou. A gente filmou o preá, galera. E vamos um preá, galera. Entrou aí, ó. Entrou aí na moita. Entrou aí na moita. Entrou aí na moita.